Creme mais, mato! Creme mais, mato! É vir para aqui médicos de Mocarana. Eu vim para aqui era 7 ou 8 horas da noite. A gente é um ser humano, não é um animal. É vir para aqui médicos de Mocarana. Na passada cheguei aqui às 2 horas da manhã, já estava aqui 100 e tal pessoas. Já estava, eu já, eu era, quando fui tomar, era o 103. É vir para aqui médicos de Mocarana. De 74 anos, isto não se pode fazer. De maneira que gostava de ter um médico de família para que ao menos olhassem por um indivíduo como cardíaco, como diabético e tudo, portanto, e sem médico nenhum. O médico tiver de morrer bem que se morre. Olha, eu não tinha o meu filho que chegou aqui duas da fábrica. Como falta de ar, teve de ir para o hospital, não, que nem morreu. O moço morreu, a mim. Neste momento existe um médico todos os dias e existem dois dias sem dia não. É vir para aqui médicos de Mocarana. Crê-me, nós, nós! Crê-me, nós, nós!